E aí, pimentas, tudo beleza? Bora falar o que vai apimentar o mercado hoje. Lá nos Estados Unidos, as eleições ainda continuam indefinidas, está bem conturbado. Tem estados que estão indefinidos, tem estados que já terminaram a contagem. Porém, o que o bicho tá pegando é o quê? Tem muito voto pelo correio ainda e isso pode causar, sim, a definição da eleição. Porém, na maioria dos estados que ainda continuam indefinidos, o Trump está liderando. Ontem à noite ele fez um pronunciamento dizendo que já garantiu sua vitória e também afirmou que se precisar vai até a Suprema Corte. Já o Biden tá achando que isso daí é pura chacota que realmente ele já levou. Bolsas do mundo inteiro estão operando aí na alta, na positividade, porém, nós precisamos estar atentos. Tá operando a positividade por quê? Por causa do Trump? Por causa do Biden? A ação da tecnologia tá subindo, a bolsa, aliás, da tecnologia tá subindo quase 3% nesse momento. Os futuros lá fora estão explodindo, pimentas. Porém, o petróleo também está explodindo, mas os minérios de ferro estão caindo. Vamos ficar de olho e ter cautela. E por aqui a gente vai ter resultado de Alpargatas, Hering e o GPA3 aí. Então, vamos ficar de olho que a temporada de divulgação de resultados aqui também continua. Bora lá? Ótimo pregão pra cada um de vocês. Sucesso pra cima! Valeu!